Bom, gente, eu estou aqui hoje, meu nome é Poliana, estou aqui hoje para falar um pouquinho aqui com vocês sobre direito eleitoral, para quem está estudando a matéria, para quem está interessado em concorrer em alguma prova, TRE, alguma prova que cobre disciplina. Uma observação muito importante, uma peculiaridade do direito eleitoral é a grande mutação, então, podem haver diversas alterações, tanto no disciplinamento a partir de modificação de lei, quanto a partir de modificação da jurisprudência eleitoral. Talvez por isso o princípio da anualidade tenha uma importância tão grande, que é aquele que está lá no artigo 16 da Constituição da República, que vai dizer que a lei eleitoral tem a vigência imediata, mas que só vai poder ter efeito na eleição que ocorra um ano depois daquela, do pleito, primeiro pleito que aconteceu, dessa modificação. Então, o que eu tenho para poder dizer para vocês hoje sobre isso? Nós vamos conversar sobre uma lei que foi modificada, uma alteração legislativa que aconteceu agora, em março de 2015. Então, ela vai, é a lei 13.107 de 2015, que vai mudar o disciplinamento de algumas matérias que é um pouquinho simples, mas é para vocês verem como que isso acontece com grande frequência na justiça eleitoral. Vamos lá. É uma modificação que vai incorrer, vai alterar o artigo 7º da lei, da organização político-partidária, que é a lei 9.096. Fiz uma modificação pequena, a princípio, mas que isso aqui pode cair na prova de vocês. São aqueles requisitos que são necessários para o registro de partido novo. Vocês sabem que a criação de partido novo, partido político, é pessoa jurídica de direito privado. Por ser pessoa jurídica de direito privado, tem que ser registrado no cartório de pessoa jurídica. Então, ele tem um primeiro momento que é um registro provisório, vai ser feito ali. E no segundo momento só, que vai ter o registro no TSE. E esse registro do TSE, a partir desse registro, que ele tem existência mesmo, que ele tem assegurado o nome, que ele tem assegurado a repartição de fundo partidário, que ele tem assegurado isso tudo. Bom, para o primeiro registro, o registro provisório, eu tenho alguns requisitos que não foram alterados por essa lei aqui de 2015. Para o partido político ser criado, ele precisa de um apoiamento, ele precisa de um número mínimo de fundadores, ele precisa ter 101 fundadores, que estejam distribuídos entre pelo menos um terço do território nacional. Tendo isso, criou, registrou a ata de fundação do partido, que foi publicada no Diário Oficial da União, fez registro provisório. Ótimo. Está com registro provisório, tem que ir lá para o TSE. Quando vai para o TSE, quais são os requisitos? É o parágrafo primeiro do artigo sétimo da ALOP que vai me trazer isso. Qual que é a ALOP? É a 9096, de 95, que é a Lei de Organização Política Partidária. Então ela vai trazer quais são os requisitos para esse registro no TSE. Os requisitos são, primeiro, partido político tem que ter caráter nacional. E aí eu tenho que ter caráter nacional, tenho que ter prova desse caráter nacional. Como é que eu provo esse caráter nacional? Esse caráter nacional, ele vai ser comprovado pelo apoiamento de eleitores. Eu preciso comprovar que tem um apoio mínimo de eleitores. O que a lei mudou foi isso. Não basta ter um apoiamento mínimo de qualquer tipo de eleitor. Esse eleitor não pode ter filiação a partido político. Isso que a Lei 13.107 modificou aqui. Então eu tenho que ter um apoiamento mínimo que vai corresponder a 0,5% dos votos, 5 décimos dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Os votos válidos, porque aqui está falando que afastam-se os em branco e nulos. Eles têm que estar distribuídos também em um terço do território nacional. E nessa distribuição, entre esse um terço do território nacional, 0,1%, ou seja, um décimo por cento, tem que representar, um décimo por cento do eleitorado do Estado. Então eu tenho que ter todos esses requisitos para comprovar o caráter nacional. O que a lei me trouxe aqui é que esses eleitores que vão comprovar o apoiamento do partido não podem estar registrados, filiados a partido político nenhum. Isso é inovação. Uma outra inovação que essa lei apresenta também é no caso de fusão e incorporação. O parágrafo sétimo fala de criação. No caso de fusão e incorporação, a lei 13.107 estabelece um limite. Os partidos só podem passar por processo de fusão e incorporação se eles já tiverem obtido o registro definitivo, que é aquele que tem esses requisitos no TSE há pelo menos cinco anos. Então uma lei agora, 13.107, de março de 2015, modificou a regulamentação do registro, criação de partido político, fusão e incorporação. Para vocês verem que existe a modificação da lei eleitoral, ela acontece com frequência, você tem que estar atento a ela, a isso na hora de estudar para a sua prova. É isso, gente. Boa sorte, bons estudos. Não deixe o direito eleitoral aí não para trás. Sucesso aí para vocês.